Boa tarde, senhores. Havendo coro regimental, declaro aberto a reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente em cumprimento aos artigos 133 e 136 do Regimento Interno para a reunião marcada para hoje, às 13 horas, na Sala 2. Na ordem do dia, não temos ata? Então, coloco aqui em discussão e votação o requerimento de autoria do deputado Marcos José de Abreu vulgo Marquito, requerendo que seja encaminhado ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, UIMA pedido de informações acerca das autorizações concedidas de realocação de reservas legais expedido pelo referido órgão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Requerimento 226, de autoria também do deputado Marcos de Abreu Marquito requerendo a realização de audiência pública, objetivando discutir sobre os impactos da obra de implantação do emissário terrestre de esgoto no bairro Saco Grande. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Requerimento 227, de autoria do deputado Marcos José Abreu Marquito, requerendo que seja encaminhado ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, UIMA, pedido de informações acerca dos dados dos procedimentos das licenças autodeclaratórias, bem como da renovação das licenças. Em discussão, em votação, aprovado. E também nós temos um projeto a relatar com o deputado Carlos Humberto. Vamos lá, então, senhor presidente Fabiano. Nobres deputados, boa tarde. É um projeto de autoria do deputado delegado Egito Ferrari, projeto de lei nº 210, de 2023, que declara de utilidade pública a Associação Protetora de Animais de Benedito Novo e altera o anexo único da Lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Relatório. Trata os presentes autos de proposição legislativa e iniciativa do deputado Egito, como já disse, que declara de utilidade pública a Associação Protetora de Animais de Benedito Novo. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 4 de julho de 2023 e encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, na qual foi aprovada pela unanimidade e o parecer pela sua admissibilidade. Em 23 de agosto, na sequência, o projeto de lei foi encaminhado a esta Comissão de Turismo e Meio Ambiente, em que fui designado como relator, nos termos regimentais. voto pelo exposto do que tange os pressupostos regimentais a serem observados no domínio dessa Comissão de Turismo no Meio Ambiente, consoante aos artigos 144, 3 e 83, voto pela aprovação do projeto de lei 210-2023. É esse o voto, senhor presidente. Em discussão, parecer favorável ao projeto de lei 210-2023, relatado pelo deputado Carlos Humberto. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, com a presença do deputado Antídio Lunelli, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. 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 Obrigado.